E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Hort. Rapaziada, mano, fala aí, mano, vocês estão com saudade da minha intro? Mano, pô, eu take as intros, mano, quem tava com saudade aí, já comenta aí. E, rapaziada, seguinte, hoje a gente tem uma missão, tá ligado? O meu amigo Renato Ralado. Renato Ralado, fala pra gente o que aconteceu hoje, meu amigo. Ralado na área, vou falar. Mano, eu só dei um trem de bike, de ver essa bobinha. Mano, ele foi rampar um mega rampão. Mano, eu vou falar. Se eu fiz dois profissionais do Dom Hill se impressionar com o meu tombo, é que valeu a pena pra mim, viado. Valeu, véi. Viado, eu botei um sorriso no rosto deles daqui até aqui, ó. Esse foi o Renato. Você foi um tombo fodido, mano, foi um tombo bonito, mano. Não é aquele tombo besta, sabe, que caiu. Não, mano, foi um tombaço. Você é rampa de uma árvore e cai de cara, eu fiz isso, viado. Mano, você, mano, cara, esse aqui, ó, é o Renato. Não, 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 tem 1.700 anos de Renato aqui, ó. 1.700 anos de Renato? É, mas esse aqui é o Renato, ó. Esse aqui é o Renato, aí, ó. Esse é o Renato. Aqui, ó, esse aqui é o Renato. Esse é o Renato. Tô vendo, Renato? Tá, é... Rampando, vai rampar. Nem vi o Renato, não voou tão longe, viado. Foi longe, mano. Mano, você é mancado, Renato. O que aconteceu com o seu celular, então? Renatinho, quebrado na área. Aí, fui mexendo no WhatsApp, mandar mensagem pra crush. Fui mandar um nudes, tá ligado? É, não... E o arquivo era muito grande. Travou o celular, viado? Travou o celular? O arquivo é muito grande, viado. Entendi. Aí, agora, não funciona. Tipo, travou mesmo? Não, tá assim, desde... Foi duas horas já, ele acessado. Eu sei, eu sei. Vou explicar pra rapaziada. Tá dando, né, neguinho? Tá, tem um mosquito aqui, ó. Mano, você chegou a ver o celular do rei? Eu comecei a mandar mensagem, ligar pro Renato, ninguém entendia, ninguém enxergava mensagem, fazia nada. É porque ele foi mandar um arquivo, mandar um arquivo pequenininho, não sei como travou o celular. Ah, acho que foi tentar receber aquele arquivo que eu mandei pra você. Aí, na hora que recebeu, chegou a travar o... era vírus. Deixa eu dar uma... Mano, seguinte, a nossa missão de hoje é arrumar o seu celular, velho. Hoje o rei vai andar de motocross aí, Renato, ralado. Tentar, né? É, vai tentar, porque... Falei tudo na mão, viado. Deixa eu ver, você passou cola no machucado? Passei, mano. Quem nunca fez isso, né? Eu nunca fiz, foi a primeira vez. Sério? Eu faço sempre, quando me ralo, eu passo cola. Nego, você vai andar de motocross também? Eu vou atrás. Tiago, o que tá acontecendo aí? É... Taguinho? Isso aqui... Nem o CSI, né? Eu não sei o que você tava gravando. Não, é, tô... Isso aqui é... Nem o CSI vai saber. Tiago, você tá cortando o fio da moto, mano? Da moto nova, Tiago. Mano, você vem pra trilha fazer trilha. Aí você traz só a moto. Sim. O que você precisa pra ligar a moto? Gasolina. Não, chave? Ah, Tiago. Ah, Tiago. Esqueci a porcaria da chave da moto. Você esquece a chave, aí você vai fazer uma ligação direta? Tô, mano. Nossa, você já foi ladrão, Tiago? Claro, irmão. Mas só não tá acertando, Mike. Vai! Vai, 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 vai. Vamos ver. Não? Não deu certo. Não, preto com preto nunca vai ser. Mas a moto dele se anda pra esse novo. Às vezes pode ser. Tenta, ué, tenta. É, mano, deixa vocês aí. Eu vou focar aqui no meu celular aqui. Seguinte, rapaziada, ó. Esse aqui é o celular do Rê. Vocês já estão... Mano, você já sabe qual que é o celular do Rê. Ele só fica nessa tela da Apple, tá ligado? Não sai daqui. E como eu já trabalhei na assistência técnica, eu vou tentar arrumar pra ele, porque, velho... É o celular... Eita, pega. Sujei toda a capinha dele. Não fala pra ele. Não aconteceu nada aqui. Mano, não aconteceu nada. Não. Mano, tá vendo, ó? O celular não liga. Ele tá travado aqui na tela da Samsung. Não. Samsung não. Tá travado na tela da Samsung. Mano, tá travado aqui na tela do iPhone, tá ligado? Eu vou tentar fazer um comando aqui, que é apertando o botão power, o botão pra cima, pra ver se reseta o celular, pra ver se ele volta a funcionar. Se não, o Renato tá ferrado e eu vou ter que abrir o celular dele, tá ligado? Não vai ser legal abrir o celular dele, porque corre risco de quebrar a tampa traseira. Mano, eu já trabalhei na assistência técnica antes de trabalhar com o YouTube. Eu já arrumei muito celular pro Thiago, pro Renato, pro Miguel, pro Renan. Mano, eu já arrumei celular de todo mundo nessa casa, tá ligado? Então, tomara que minha experiência antes de ser YouTuber volte à tona, tá ligado? Porque meus amigos precisam de mim e eu quero arrumar o celular do rei hoje. E você vem no Motocross fazer o que você sabe de melhor, né, cara? O quê? Arrumar o celular. Isso. Não, mas é porque acabou de acontecer. Por isso que eu vim, aí eu vou arrumar o celular do rei. Vou tentar arrumar agora. Se eu não conseguir, eu tento arrumar em casa. Mas tomara que eu consiga agora, né? Então, mano, eu vou mostrar pra vocês como que eu arrumo um celular hoje pra vocês aqui. Mano, eu domino, vocês vão ver. Eu tô gravando mais esse vídeo aqui, rapaziada, porque ninguém do meu canal acredita que eu já fui um assistência técnica da minha vida, filho. Já me salvou, hein? É, eu já salvei o Renan. Eu já salvei muita gente. Porque eu trabalhava com isso, mano. Eu já fui um grande profissional nessa vida, nessa área do mundo tecnológico. Uma vez você já fez alguma coisa. É, eu já fiz alguma coisa. Hoje eu sou só YouTuber. Mano... Hoje você é um desempregado. Ô, filho, gravar uma vídeo pro YouTube é difícil, tá maluco. Olha o Renan, tá lá. Tem pomadinha, gente? Tenho, peraí. Tem pomada? Ah, era dois, hein, Renan? Tá mentindo. Só que duro que nessa quarentena a pomada tá meio líquida. Pode jogar bem pra cima. Acabou de desligar e ligou de novo. Mano, eu vou tentar fazer o que eu consegui fazer aqui e eu vou mostrando pra vocês, porque... Vocês tão vendo, mano? Tá travado aqui. Falar bem a verdade pra vocês, se juntar o meu celular e o do Renato, mano, não dá um, porque o meu tá com a tela quebrada, mas tá ligando, pelo menos, né? O dele nem tá ligando. Se liga nisso aqui, velho. É tudinho quebrado. Ó, pode ver. E o do Renato é tudo novinho, tudo novo. Novinho, mano. iPhone 11 Pro Max. Mano, tipo, perfeito. E não liga. O meu, pelo menos, tá quebrado, mas tá ligando, né? Bom, vou tentar aqui e vocês vão ver eu fazendo tudinho. Bom, rapaziada, já tô aqui com o celular do Rê. Apertei aqui nas funções pra tentar dar um start no celular pra ver se ele liga e ele tá aparecendo só essa tela aqui. Ou seja, parece que vai ter que conectar com o computador e meio que formatar o celular pra perder tudo. Mas eu não queria que perdesse tudo, tá ligado? O celular do Rê. Porque... Tipo assim, rapaziada, imagine você perder tudo que tem no seu celular, mano. O Rê tem muita informação importante do celular dele e ele não queria perder. Então, mano, eu vou ver se eu consigo. ó, já desligou de novo, ó. Vou ver se eu consigo. Mano, até agora tava nas informa... Ó, voltou. Tava nas informação, parece que eu vou ter que fazer pelo... Ah, iTunes. É, pelo iTunes, pelo computador. Você tem alguma coisa importante no seu celular, Rê? É, muita coisa. Não vem dessa pergunta não, assistência técnica. É, mano, vai ter que dar um hard reset, não é não? Às vezes sim, Rê. Eu vou tentar que você não perca nada, eu acabei de falar no vídeo. Não. Eu vou tentar que você não perca. Não é tentar, você vai conseguir, Léo. Eu vou, Rê. Você vai ver que eu vou conseguir. Vixe, agora parece que eu botou pressão no C. Isso, parece que agora na ordem de serviço que eu não fazia lá na loja eu não assinava esse termo, não. Lá você falava assim, ó, vai consertar ou não vai, né? Aí o cara buscava, agora que o Renato parece que não quer consertar. É isso. É, rapaziada, voltou aqui na tela. Mas é difícil, mano. Falar pra você, não tá fácil, não tá simples. Renato, você não tem, você não tem acredito, mano. Mano, você é foda. Eu sou, ganho. Ih, travou. Mano. Travou. Mano, um iPhone e outro travar, Pro. iPhone 11 Pro. Vale mais que minha moto. Nego, você é mancada, não deu certo, volta. Trava. Não deu certo. Mas, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Olha, tira o adesivo da maçãzinha, logo, o maçãe tá funcionando. Não, não tá funcionando não. Tá vendo? É adesivo não? Não é adesivo não. Ó, eu aprendi um comandinho, ó, pra cima, pra baixo, e aperta, e ele desliga. Não, ele desliga. Ó, vai ver? Até que eu tenho medo desse celular estourar, mano. Lógico que não. É, então eu te aperto no meu rosto. Aí, desligou, tá vendo? Aí, estourou. Agora aperta R1X, bola X quadrada, pra cima, pra baixo, pra cima e aperta. Ele vai ligar, só que ele não tá ligando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no meu computador, vou baixar o drive dele, vou formatar ele, resetar, mas eu não vou perder os dados, eu vou tentar não perder. Eu vou perder, mas eu vou tentar recuperar o celular? Eu tenho a include lá no meu PC. Eu acho que eu vou conseguir recuperar, tá? Mano, tentei de tudo. Eu só não gravei muito, porque não tem nem o que fazer, mano, não deu pra fazer nada. Travou tudo. Demorou? Não, comprando esses iPhones, camelo aí. É o primeiro iPhone Android que eu comprei já. Baratinho. Mas eu chegando em casa, eu vou... Você falou o quê? Falei pra comprar um Xiaomi. Xiaomi? É, pelo menos não trava, né? Não trava. Tô falando pra você... Rapaziada, chegando em casa, mano, eu vou fazer esse celular funcionar. Você bota fé? Mano, eu boto fé, eu boto fogo, viadão. Mano, eu boto fé, eu boto fogo. Bom, rapaziada, por fim chegamos aqui em casa e agora sim, vai dar certo o celular. Mano, tomara a Deus. Seguinte, que cagada, hein, mano? Desde manhã. Ah, eu tô tentando, né? Ó, já coloquei na tela que... desbloqueia o celular, sabe? A gente vai tentar não perder suas coisas. Sabe que hoje é aquele fomogio do azar ou não? Eu acho que sim, mano. É o seu diazinho do azar. Mas não tem problema, a gente vai arrumar. O celular... o celular já tá conectado no cabo, já tá baixando o iCloud, ó, se liga. Baixando o iCloud aqui já. Já, já, a gente vai conseguir. Tá tudo quebrado. Tá tudo quebrado. E, raladinho, raladinho. A gente vai conseguir. Eu só preciso de você pra você colocar a senha do iCloud, tudo bonitinho, pra gente... Não vai perder o tempo, que são dois fatores, mano. Não, não vai precisar, porque a gente tá baixando o iCloud. a gente vai fazer uma... um... um reset, tipo um start, tá ligado? Não precisa nem de... não precisa formatar o celular. É só um start, a gente só precisa dar um empurrãozinho. A gente vai fazer isso. Entendeu? É. A gente vai conseguir. Você vai ver. Ô, mano, ó, se eu conseguir o próximo desafio do cartão, eu participo. Não, você paga, né, pelo amor de Deus. Você levar isso aqui no assistente técnico pra arrumar. Se chegar lá de Porsche, o cara vai descobrir R$1.090, R$1.0, desafio do cartão, se ficar o seu cartão, eu pago. Ih, já deu erro, viu? Não pode fazer isso. Tem que... Fala que você paga, vai dar certo. Viu? Vou pagar, vou pagar. Viu? O seu. Ah, não. Se cair no Thiago, ele paga. Ah, se cair no meu. É. Ah, se cair no meu. Entendi, Renan. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Colocar a senha. É, mano, vamos ver se vai dar certo. A gente vai conseguir. Vamos conseguir. Rapaziada, depois de muito, mas muito tempo mesmo, eu vim aqui no quarto do Renan pra tentar resolver o problema. aqui, ó, baixei o iTunes aqui no computador do Renan. Tô instalando tudo agora. Aceito. Mano, tá difícil, véi. Tá muito difícil. Meu Deus do céu. Aqui, ó, modo de recuperação de iPhone. Vou focar aqui pra vocês, ó. Tem aqui, restaurar, que é esse aqui que não pode aparecer, que senão vai perder todos os dados do Renato. Ou esse aqui, atualizar. Se ele atualizar, é melhor, porque eu acho que volta a funcionar o celular do rei. Meu amigo, até que enfim, consegui chegar na parte que eu queria, tá ligado? Olha, celular, computador, cabo, cabo, computador, era isso que deu certo. Chegou nessa parte aqui, tá ligado? Ou seja, eu tenho a opção de atualizar, aqui atualizar, ou restaurar o iPhone. Mano, não posso restaurar o iPhone. Vamos fazer o seguinte, vamos atualizar primeiro pra ver se vai dar certo. Apertei aqui. E vamos ver. Tomara que dê certo, velho. De verdade. Tomara. Aceito. Ó, rapaziada, saiu daquela parte agora, daqui 15 segundos aparece. Saiu da parte ali, ó. Apareceu o logo da maçã. Tomara, tomara a Deus que o celular ligue agora. De verdade. É agora ou nunca? Senão vai ter que resetar o celular, vai perder tudo. Ó, mano, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1. É agora. Mano, tem que ser agora. Mano, se ele não ligar agora, ferrou, velho. Liga o celular, liga o celular. Mano, meio que tem que ser agora, tá ligado? Eu vou ficar esperando aqui até ele ligar. É, gente, parece que não deu certo. Ainda. Meu amigo, o que será que o Renato fez com celular, velho? Tá difícil. Muito difícil. Bom, e pra quem ainda não sabe, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho mais de como funciona, tá? É o seguinte, pra cima, pra baixo e power. Ele vai desligar. Vou mostrar pra vocês porque vai ter gente que vai estar com dúvida. Aí, já vou mostrar pra vocês como que faz. Vai ligar de novo. Aí você tira o dedo e espera um pouquinho e aperta de novo o power. Segura. Aí ele vai entrar naquela tela do computadorzinho, sabe? Computadorzinho com cabo. Espera. aqui deu concluído esperando o iPhone. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que apareceu essa parte. Eu acho que vai dar certo, mano. Eu acho que vai dar certo. Mano, tá vendo essa linha? Mano, eu acho que vai dar certo. Rê. Renato, vem ver. Mano, eu acho que agora vai dar certo, mano. Verificando o software e a atualização do iPhone. Rapaziada, esse pontinho branco vai ficar azulzinho. Ele tem que passar daqui pra cá. Tomara, Deus, que dê certo. Sério, tomara. Tomara de verdade. Se não, como eu já falei pra vocês e como eu já falei pro Renato, tô só restaurando, velho. Aí perdeu tudo, aí desazedou o pé do frango. Renatinho, vamos torcer, velho. Sério. Tô aqui faz um tempinho já, velho. Tô até ficando preocupado que o seu iPhone não voltar. Sério. Tomara que dê certo. Não tô agostando, mano. Tá indo. Tá vendo? Tá indo o pontinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá indo. Atualização de software do iPhone. Bom, infelizmente, ocorreu um erro aqui. Ai, meu Deus. Eita, pega. Vai ter que voltar tudo de novo. Vamos fazer do zero, velho. Sumiu. Mas, aqui ainda tá. Aqui parou. Vamos ver o que aconteceu agora. Tá tudo bugado esse telefone aqui. Eu juro que eu vou ficar doido. Churro. Eu tô ficando já. Rapaziada, deu erro de novo, velho. De novo, de novo. Não tem o que fazer. Não tá dando certo. Só tá aparecendo agora pra restaurar. Tipo, vou ter que falar pro Renato que, sei lá, vai ter que restaurar o iPhone. Não tem como fazer sem restaurar. Ai, meu Deus. Mano, que preju, hein? Deixa eu colocar o cabo de novo. Vou apertar aqui. Na hora que eu coloco, já aparece até um erro aqui, ó. Ó, essa parte é a mais importante, tá ligado? Que dá acesso ao celular. Ó, aparece restaurar direto aqui, rapaziada. Vou falar pro Renato. Ô, Rê, felizmente, Mano, eu queria estar com o celular aqui na mão, mano. Sério? Eu queria estar com o celular aqui falando, deu certo. Eu fingi tudo, mano. E demorou, hein? Não morreu, mano. Só... É, mano, eu não sei, eu acho que você caiu, bateu, não sei o que... Eu não caí com ele, mano. Sério? Mano, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa, mano. Caí com ele, eu não entrei mais no celular, mano. Aí depois que você foi mexer, eu já tava com pau. Não, eu mexi, fui andar no WhatsApp, apareceu assim, o celular está cheio. Mano, parece só uma tela verde, assim, pum, cheio. Fica porra. Falei, vou escrever umas fotos, né? Falei, escriu lá uns vídeos, não é que escriu os vídeos, já travou o celular. Falei, vou pireniciar, né? Aí, na hora que iniciou, ficou assim. Ficou daquele jeito, mano. Eu vou... Não vou definir, não, tem muita coisa importante. É isso que eu ia perguntar, tipo... Eu vou explicar a bateria mesmo. Se não der certo, no último caso, não sei o que fazer, mano. É, eu vou explicar. Eu tinha explicado pro Renato, porque, mano, tá desde tarde, o bagulho tá assim, a gente já... A gente já tava conversando, eu falei, Rê, se não der certo, na atualização, e você quiser esperar o celular inteiro acabar a bateria, pra na hora que ele ligar de novo, ele já ligar com... Ligar ligando, já ligar, tipo, normal, tá ligado? Ligar como se fosse usar. É. Se ele ligar... Ligou. Ligou, porque a atualização foi feita. E se ele não ligar ligando, ele ficar só reiniciando na logo do iPhone, aí vai ter que formatar, mano, vai ter que, tipo, restaurar. Tipo, se eu restaurar agora... Não vai restaurar, não vai restaurar. Se eu restaurar... Se eu morrer de... Ah, se eu pedir um bagulho não tem, é de fude... Ih, meu pai, eu peço um lanche pra você, mano. Ah, é o mínimo que você pode fazer, né? Ô, louco, eu tô te ajudando aqui. Não sei, você tá o dia inteiro tentando, não vai dizer você por isso. Mas, mano, não vou mentir, que eu tô triste, velho. Ah, imagino, mano, ou... Não pelo seu ar, tá ligado, mano? Pelas fotos. Tempo e que coisa, mas eu... É, as fotos, o dia a dia, tá ligado? Tá tudo lá, né, mano? Perder tudo, mano. Eu entendo, mano. Olha se eu tenho gente que ficou tentando o nosso ar. É, olha que... Ficou na trilha o dia inteiro e eu... Ah, mas velho que eu tô tentado, velho. É. E vai que se der certo se der certo. Se der certo. Eu tenho fé, mano. Ah, lá no fundo da flora. Espera, espera esse dia acabar. Espera. Você vai bater meia-noite em um? Vai mudar o dia. Vai aparecer assim... Entendi. Os meus ferimentos vão se fechar, tá ligado? Entendi. É hoje, mano. O Renato tá julgando o dia hoje dele como o dia do azar, tá ligado? Ele falou que, mano, vai chegar o dia de amanhã e o celular vai ligar bonito e tranquilo. Ele não quer que restaura. Então, mano, tentei ajudar. Mano, vocês viram o tanto que eu tentei, tá ligado? O Renato... Se eu quisesse, agora, nesse momento, deixar o celular funcionando, eu deixaria. Mas ia perder todos os dados e isso o Renato não quer que aconteça. Nem eu queria, mano. Eu sei o tanto de convivência, o tanto de foto que ele tira, o tanto de contato que ele tem. E isso é muito chato de perder. Eu já trabalhei em assistência técnica e eu já vi cliente chorando porque perdeu os dados. Eu, tipo, sem ter o que fazer, falava assim, ou você perde o celular e perde os dados. Eu falava isso, mano. Não tem o que fazer. Ou perde o celular e os dados, ou você salva o celular e perde os dados só, tá ligado? O jeito do Renato, dá pra salvar o celular ainda, mas vai perder tudo. Ele quer esperar até amanhã. Vou respeitar a opinião dele e a preferência dele. Léo, eu trabalho e fujo. Eu vou pedir pra você... Ah, Lú? Um negócio caro da pega. Vê, mano. Que diazinha, hein? Mano, você fala com ninguém de azar quando você se sente perdido? Você quer ficar com o celular, mano? Fica com o celular e fica... Ai, ele pediu comida pra mim, tô falando, você é foda, hein? Você quer? Eu quero. Eu não vou nem mostrar pra você isso aqui, mano. O que que é? Comi a dor. Ah, vou ter que mostrar. Então, vamos... Ih, se ferrou, cara. Chegou dois sorrinhos, assim. Eu acho que é essa aí, mano. Eu acho que é essa aí. Você pegou a colher, mano? Melhor que essa aí. É o que? Sorvete? É sorvete? É o que? Explica o que tem essa barriguinha aqui. Eita bexiga, moleque. Nossa, diabo. Pega uma colher aí, né? É, pega uma pra mim também. Mano, eu sei o meu cara, eu fiquei... É colherzinha, colherzão? Aquele vídeo de... Nossa, eu sou isso. E assim? Se fodeu. É, se fodeu um pouquinho. Eu só quero uma colherzinha. Eu também, mano. Pera aí, verdade. Não, eu só vou ter... Ó, só uma colherzinha. Eu sou o primeiro. Nossa, moleque. Eu tô trabalhando até agora, mano. Deu barco, cara. Você quer uma colherzinha só, viu? É derrubar, viado. Ah, peguei. Nossa, olha o que? Ó, o boquinha, olha aqui. O boquinha é muito bom, mano. Tá mais bom? Uhum. O que? Você vai dar um boquinha lá? Uhum. Pesta. Eu gostei da fúria. Uhum. Não, não é mesmo. Travou o celular dele. Não, eu vou querer mais um pedacinho porque ele tá muito gostoso. Eu não gosto de morango, mano. Pega aqui, né? Isso. É isso, boa. Ainda bem que você me entende, boquinha. Mano, só vou querer esse pedacinho. Obrigado, boca. De nada. Ê, respeito a sua opinião. Vamos esperar até amanhã, então. Se ele não ligar, eu faço funcionar. Só que perdeu tudo, você sabe, né? Então tá. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Não teve um final muito feliz. Infelizmente, nem todo vídeo... Se você gostou da tentativa... Não terminou feliz, mas se você gostou da tentativa de dar amizade, dar compreensão de idade. Já deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, mano, vai acompanhando no canal porque eu vou gravar a parte 2 desse vídeo dando certo o celular do Renato. Ou deu certo com fotos, descontato, ou não vai dar certo de jeito nenhum. E vocês vão acompanhar, mano. Então se inscreve aí. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.